Oi, oi gente! Estou aqui com vocês, mais um vídeo, né? E hoje eu vou estar fazendo um vídeo maquiando essa princesa fazendo a maquiagem de sereia que tem lá no meu Instagram, que vai estar aparecendo agora aqui na telinha pra vocês. E tem lá essa maquiagem, eu decidi fazer nela numa versão infantil. Eu deixei bem parecida, mas eu achei que ficou até mais bonita nela. E eu vou começar limpando a pele dela, passei um tônico facial e passei uma aguinha thermal. E já vou vir com um primer, que vai ser como se fosse uma base, que normalmente a gente usa, né? Já venho com um corretivo bem clarinho e já vou espalhar por todo o olho dela, tá? E gente, se vocês gostarem desse formato de vídeo, tá? Deu maquiando outra pessoa, me digam aqui nos comentários. Eu estou querendo trazer mais ou menos uns 5 vídeos desse jeito. Se vocês quiserem isso, deixem aqui nos comentários que eu trago sim pra vocês. E deixem aqui nos comentários sugestões. Se você estiver gostando, não esqueça já de apertar o botãozinho de se inscrever-se. Se você for novo aqui pro meu canal, já desce aí, se inscreve, ativa o sininho. E não esqueça de curtir o vídeo. Se você gostar desse tipo, tá? Desse formato, por favor. É muito importante pra eu poder saber se eu trago ou não. Já vou passar o primer da Ruby Rose de olhos na sobrancelha dela e já venho com uma sombra azul. Não vou fazer formato de sobrancelha. Eu só vou delimitar mesmo de acordo com o formatinho da sobrancelha dela. Porque ela é criança e a gente não quer nada muito pesado. Claro que a maquiagem artística vai ficar um pouco pesado, mas... Mesmo assim, não quero nada muito pesado, muito forçado. Vou vim com esse rostinho, tá? Desculpa pela iluminação, é que o sol não tava colaborando. Mas eu só passei ali no côncavo mesmo e vim com um pouquinho de sombra rosa, um salmãozinho. Que é o que você tiver e já venho esfumando. Eu tô usando essa paletinha de sombra 3D porque fica muito mais bonito. E ela é bem pigmentada e tem um brilho lindo. Já venho com o mesmo corretivo que eu usei pra clarear ali, né, iluminar. E hoje eu vou fazer um cut crease aberto. Vai ser um cut crease aberto. Não vou mostrar porque minha cabeça ficou na frente, desculpa. Mas é um cut crease aberto e é bem facinho de fazer. Já vou começar aplicando uma sombra dourada. Puxada pro branco, tá? Não sei explicar, mas ela é mais ou menos um dourado, mais clarinho. Branco, branco, não sei. E já venho com esse azul também, que é um azul bem clarinho que tem um fundo douradinho. E vou fazer um degradê. Como essa paleta é de sombra 3D, ela é muito mais fácil de esfumar. E eu indico você a usar sombras cintilantes, tá? Que fica muito mais bonito. Claro, se você quiser usar, né? Opaca, usa. Já venho com um azul também, mais escurinho, mas não tanto. E já venho com um mais escuro mesmo. Passando só no finalzinho ali do cut. Vocês viram que ela é muito fácil de esfumar, né? Então. Já fiz o outro olho. Já vou estar vindo com um corretivo cremoso, aplicando debaixo dos olhos dela. E já venho com a esponjinha aqui, limpando tudinho. Pra deixar tudo bem certinho pra vir com pó. Já tô vindo com um pó, tá? Um pó translúcido, aplicando embaixo dos olhos dela. Que vai me ajudar muito a fazer essa parte. Agora eu vou usar a mesma sequência de sombras que eu usei em cima e embaixo. Que é pra deixar o olho dela bem aberto, sabe? Tipo, com um olhar bem aberto. Vocês vão ver que vai ficar lindo. Se você não quiser usar essas cores, você pode muito bem mudar os tons. Pode adaptar do jeito que você quiser, de acordo com as cores que você gosta. Mas eu acho que essas cores super combinam juntas. E na minha original eu usei verde e amarelo. Enfim, ficou muito, muito colorida. E eu gostei mesmo assim. E essa daí eu achei que ficou mais harmônica. Porque eu quis que combinasse com a coroa, tá? Hoje eu vou fazer como se fosse um delineado pra dentro. Com a mesma sombra salmão, tá? Uma sombra rosinha salmão. E ela é linda, desculpa a minha cabeça. E eu vou contornar essas sombras que eu passei pra iluminar, né? Abaixo do olho dela. Já vou fazer os risquinhos. Aí você pode ficar à vontade. Você decora do jeito que você quiser. Eu quis decorar assim. Que é uma forma bem simples. E que fica muito diferente. Muito bonito. Nunca vi ninguém fazer essa maquiagem de sereia assim. Então, eu acho que fica muito lindo e diferente. Já vim com um pincel com a ponta não muito fina, mas também não muito grossa. Com um corretivo branco, tá? Corretivo branco. Pode ser também um delineador branco. Pode ser um jumbo. O que você tiver. Mas o corretivo eu achei melhor. E eu não mostrei. Mas eu matifiquei esse corretivo, tá? Com pó translúcido também. E com um pincel pequeno. Acabamos a parte do olho, tá? Agora a gente vem fazendo bolinhas aleatórias. Branquinhas. Eu vou fazer abaixo da sobrancelha. Aí nessa... No início da sobrancelha, né? No contorno do nariz. Eu não quis que ficasse muito certo. Pra não ficar... É... Não sei explicar. Mas eu achei que ficou melhor assim. Porque, enfim. Maquiagem criança. Melhor. Agora você vem com blush. O blush que eu tô usando é um blush super, super rosa. E agora, mana. Pode dar chinelada na sua cara, tá? Não tem problema não. Porque é essa a intenção. Não aparece no vídeo. Mas no final vocês vão ver. Fica bem, 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 bem rosinha mesmo. Passa no nariz. Passa em toda essa área que eu tô mostrando. Pode tacar de blush. Pode tacar de bastante blush. Até você olhar assim e falar. Meu Deus, chega. Tá? Bastante mesmo. Que a gente quer ficar com efeito de bronzeada, né? Porque a gente é sereia. Nós é sereia. Já vem com um pózinho translúcido. É... Só mesmo pra matificar a pele dela. Porque eu não passei nada embaixo. Porque não precisa, né? Que inveja. Agora eu vou vir com o mesmo blush. Passar no queixo e um pouquinho na testa. Pra deixar bem harmônico. Venho com um pincel de delineador. Que já não uso mais. Eu vou vir também de novo com um corretivo branco. E vou começar a fazer bolinhas. Por toda essa área que a gente aplicou o blush. Blush é ótimo, né? O blush. E pode fazer quantos bolinhos você quiser. Pode até colocar com outras cores. Não deu pra ver no vídeo, mas eu coloquei verde. Coloquei rosa. Enfim. Vai da sua criatividade. Vocês estão... Eu não mostrei a parte da testa. Porque eu vou mudar depois. Que eu achei melhor do jeito que eu fiz depois. Que ficou muito mais bonito. Gente, não esqueçam de se inscrever no canal. Nem de curtir esse vídeo. Nem de comentar aqui embaixo. Se vocês gostaram desse formato de vídeo, tá? Por favor, não se esqueçam. É muito importante. Também já compartilha com a sua amiga. Se você quiser, né? Mostra pra ela. Enfim. Se você quiser... Se você for criança e quiser uma maquiagem mais simples. Pra você usar. Só comentar aqui embaixo. Agora eu venho com uma sombra rosa. Cintilante. Uma rosa bem rosa. Rosa mesmo. E já venho com um... Um roxinho. Por baixo da rosa. E já venho com um azul. Bem azulzão. Não é muito claro. Também não é muito escuro. É mediano. Tem que esfumar, né? Mas não é tão difícil. Vou esfumar, vou esfumar. E vou começar a fazer as bolinhas também. Igual como eu fiz na bochecha. Que é pra ficar... É... Harmônico, né gente? E vocês vão ver que é isso que dá o charme. Na minha maquiagem original. Que eu vou deixar passando agora. Não tem glitter. Aliás, tem glitter. Mas, né? Ela não quis colocar. Porque glitter dá muito trabalho de tirar. Gente, tô errando muito. Meu Deus. Dá muito trabalho de tirar. Então, eu preferi só colocar essas pedrinhas mesmo. Que pode ser qualquer pedrinha, gente. Pedrinha de unha. Pode ser espaitê. Pode ser qualquer coisa que você quiser. Que... Você goste, né? Na minha original eu usei pérola. Só que eu não tinha mais pérola. Então, eu usei... Essas pedrinhas ficaram bem fofinhas e sutis. Ah, se vocês quiserem maratona de vídeo. Tipo, quando chegar no Halloween. Só dizer, gente. Que eu faço. Porque eu amo fazer maquiagem artística. Artística. Meu Deus. Ó, coloquei o Paitê. Essa cola é muito boa. Ela é da Oceane, eu acho. É da Oceane. Ela é muito, muito boa. Ela é muito parecida com a colinha da Miss Friends, tá? E agora eu vou fazer um delineado muito fino e sutil. Só mesmo pra deixar a raiz dos cílios dela pretinha. Mas muito, muito sutil. Sem nada de gatinho, nada disso. Já vou vir... Ah, esqueci de falar que eu apliquei o blush, tá? O blu... Rímel, meu Deus. Vou passar agora o batom. O Beijo Doce, da Ricorte. E vou vir nos cantinhos da boca dela com o Uvali, da Candice Berenice. Pra fazer aquele efeito degradê, sabe? Eu geralmente não uso o batom assim. Geralmente eu uso o pincel, mas nesse dia eu esqueci. Agora eu venho com o Uvali, como vocês estão vendo. E vou esfumar ele com um pincel de boca, tá? E vai ficar super lindo. Vai dar um efeito diferente. Eu também não mostrei no vídeo, mas eu apliquei iluminador no queixo, no arco do cupido, na pontinha do nariz e na testa. Não apliquei nas têmporas porque tem as bolinhas brancas, tá? E agora, pra finalizar, eu venho com o gloss. Esse gloss da Capricho e ele é douradinho. E é isso, gente. Assim que ficou a maquiagem. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, tá? E se inscrever aqui no canal que você não vai morrer. Seu dedo não vai cair. E se você quer ver mais essa linda aqui no canal, mais essa boneca aqui no canal, é só comentar aqui embaixo. Se você for criança e quiser uma maquiagem mais simples, que dê pra você usar, é só comentar aqui que eu faço, tá bom? Um beijo muito grande e até o próximo vídeo.